Dessa tripulação, apresenta as boas-vindas a bordo do nosso Hebrero 95, voo 5060 com o destino ao Belo Horizonte Aeroporto em Confins. Nós já fechamos as portas, então todos os equipamentos eletrônicos, inclusive seu telefone celular, devem ser colocados em modo avião a partir deste momento. Peço por gentileza que afivele o seu cinto de segurança, coloque sua poltrona na posição vertical, feche e trave sua mesinha e abra a parciana da janela. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a nossa viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir. Obrigada e um excelente voo a todos. A seguir apresentaremos as instruções de segurança e os parceiros da Azul. Neste período, até o controle individual estarão indisponíveis, voltando a funcionarem até um minuto após o término desta exibição. Obrigada. Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo Azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão as saídas, que são duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Retire a máscara do suporte plástico e puxa imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. O assento de sua poltrona é flutuante. No caso de um pouso de emergência na água, retire-o e use conforme demonstrado. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.